Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Pausa para Educação. Eu sou o professor Jovir Filho e vou estar com você nesses próximos 30 minutos, nessa meia hora, aqui pela TV Itapê, falando de educação, seus aspectos práticos e teóricos, questões importantes para o nosso cotidiano educacional. Hoje o programa vai ter um enfoque mais para o vestibulando, porém serve para todo e qualquer estudante, toda e qualquer pessoa envolvida com educação. Nós temos os nossos canais para comunicação que estão abertos para você entrar em contato conosco, é o e-mail jovir arroba hotmail.com.br e também o WhatsApp 99784-0955, 99784-0955. Hoje estamos também ao vivo pelo Facebook, na página da TV Itapê, basta entrar lá facebook.com barra TV Itapê, que você acompanha de qualquer lugar. Ou se preferir também pode utilizar o endereço da nossa página, que é tvitapê.com.br, tvitapê.com.br, ou o Facebook, você acompanha de qualquer lugar do planeta, onde haja o sinal de internet, obviamente. Mande a sua dúvida, participe do programa, que a gente constrói sempre pensando no telespectador. A causa, a razão principal de existir esse programa é tentar chegar ao máximo de pessoas com uma proposta de educação que ajude, que coopere, que colabore, que possa construir uma educação cada vez melhor. Estamos em um momento sempre complicado na educação, nos últimos anos a gente tem visto uma queda na qualidade ainda mais significativa, porém, precisamos pensar juntos e atuar. Eu trouxe hoje um tema muito particular, que é o preparo pré-vestibular. Tem crescido muito o número de pessoas que optam por não fazer um cursinho pré-vestibular. O cursinho pré-vestibular, por isso, ele não tem sua validade? Ele tem sua validade. No entanto, temos que registrar que os cursinhos pré-vestibulares, seja daqui Tapetininga, Sorocaba, São Paulo, onde quer que seja, eles ainda estão, mesmo, olha só, mesmo atendendo uma visão de vestibular, há um descompasso com as provas atuais. Por que eu falo isso? Porque, infelizmente, os cursinhos pré-vestibulares, eles estão muito presos a conteúdos. Por que que eles estão presos a conteúdos? Essa é uma pergunta que tem que ser feita num conjunto. Será que são os pais que esperam o conteúdo? São os alunos? Ou há um vício de visão em conto vestibular? Daí você pode perguntar, mas de ouvido, não é o conteúdo que se deve aprender? A existência do cursinho pré-vestibular é porque houve uma lacuna na formação, que não foi suficiente para garantir a demanda automática. Normalmente, a gente vê, por exemplo, português se vê no ensino fundamental 1, boa parte do conteúdo, no fundamental 2 se aprofunda e o que foi visto em todo fundamental volta no ensino médio, daí com um viés mais aprofundado ainda, com maior abstração no trabalho com a língua. No entanto, passa-se o tempo e essa continua tendo problema com a crase, com a concordância, com a regência. E nós precisamos de estudar mais. Será que a questão é mudar só de escola, pegar um outro cursinho? Não, são vários fatores. Então, a gente precisa pensar juntos. O vestibulando, ele precisa entender que estratégias que não deram certo ao longo de 12 anos de escolarização não tem como se sintetizar tudo em um ano. O que deve ser mudado, e essa é a principal coisa que eu quero conversar com você, telespectador, que conhece algum vestibulando ou é vestibulando, a questão principal é a conduta do estudante. O estudante, nós temos ainda uma cultura que é complicada, porque ela está centrada muito na memória. As provas são elaboradas pensando em testar o conteúdo trabalhado por um tempo, seja na prova mensal, na bimestral ou nos simulados regulares. E essa memória, ela já não é tão cobrada nos vestibulares de um modo geral. Por quê? Como eu tenho repetido constantemente, as provas têm exigido muito mais um trabalho de leitura, principalmente a leitura lógica. Então, o que deve ser pensado aí? A memória, ela tem a sua validade, mas ela não é mais a personagem principal. Por isso que a postura do aluno tem que ser de entender o que está fazendo. E esse entender o que está fazendo não é ver, não é assistir professores resolvendo exercícios. Os professores podem saber muito do conteúdo, podem ser dos maiores especialistas nos conteúdos que eles estão trabalhando e o aluno não conseguir resolver a questão sobre esse conteúdo quando tiver que fazer sozinho, seja na casa, seja na hora de uma prova. Então, o professor não vai com o aluno para o momento da prova. Por isso que a prática precisa ser repensada. Tem que ser muito mais o teste antes. E esse teste tem que ser muito mais de compreensão, de entendimento do que teste de conteúdo, do que fazer simplesmente trabalhar com resoluções, e resoluções muitas vezes só centradas na memória. Então, o estudante precisa ter prática de estudo. Essa prática, essa disciplina que leva a melhores resultados. O que eu tenho constatado nos últimos anos, cada vez cresce a insegurança em questões básicas, principalmente de matemática. Porque daí a matemática vai incidir na dificuldade e insegurança em física e em química. E também a própria biologia na parte de genética, quando você precisa lá analisar os eredrogramas e você trabalhar com questões de probabilidade genética, você precisa da matemática. A química, boa parte da química é centrada em cálculos. A física, toda ela praticamente passa. Você tem algumas cobranças hoje em dia que são mais teóricas, de entendimento da parte de ótica, de eletromagnetismo, de própria eletrostática. No entanto, todas as áreas da física precisam de cálculo. Em algum nível precisam de cálculo. E a primeira parte, a mecânica, ela é totalmente centrada no cálculo. Ainda que a gente tenha as leis da física, de Newton, mas ainda a gente precisa muito do cálculo. E essa insegurança nasce, às vezes, de não conseguir visualizar uma simples operação de fração. Não conseguir, às vezes, desenvolver uma leitura segura relacionada à potência, relacionada à radiciação. Então, precisamos sanar questões básicas. Então, o estudante, o vestibulando, precisa se conhecer. Não adianta carregar livros, ir todo dia à aula. E, às vezes, até vai todo dia à aula e vai à tarde para fazer plantões, aulas extras. E acaba não fazendo o essencial, que é estudar. Se aprende sempre estudando. É a prática que me faz saber o que eu sei e o que eu não sei. Isso precisa ser aprimorado. E isso não precisa ser levado à exaustão. Tivemos exemplo, né, na mídia, daquele menino que passou em oito vestibulares, oito ou nove, me falha a memória agora. No entanto, isso é fruto de uma prática. E daí ele vem e dá entrevista que ele estudava 14 horas. Claro, se você consegue estudar 14 horas e aproveitar sem se desgastar, ótimo. Mas eu, particularmente, não recomendaria hoje, mesmo aquele que quer os mais difíceis vestibulares, por exemplo, os cursos de medicina, né, não recomendariam uma carga tão pesada. Porque não adianta nada eu ficar vendo os outros resolver exercícios ou ler muito conteúdo e desgastar, cansar a minha mente e não conseguir aproveitar eu, né, eu mesmo, comigo, fazendo os exercícios. Então, saber usar o que tem à disposição. Então, o estudante precisa ter disciplina, ter prática. E hoje em dia, saber usar muito bem a internet. A internet, às vezes, ela pode confundir. Porque você vai consultar uma resolução, né, e isso é um recurso a ser adotado. Você vai e digita lá a questão e vê se alguém já resolveu na internet. Eu louvo pessoas que disponibilizam, né, eu sempre procurei disponibilizar coisas na internet, resoluções, dicas, que isso ajuda, você não precisa se preocupar com quem necessariamente está se beneficiando disso, mas alguém estará se beneficiando. Então, tem muita gente. No entanto, tem pessoas que têm boa vontade, mas não necessariamente têm a qualidade para disponibilizar. Então, isso pode causar confusão. Só que só causa confusão com relação a quem não consegue comparar. Então, a internet é uma excelente ferramenta. O YouTube hoje disponibiliza vários canais explicando muitas coisas importantes para o vestibulando, para o vestibular, para o concurseiro, né, para quem faz concursos em geral, quem estuda. Mas o vestibulando pode tirar muito proveito da internet. Existem páginas que vendem assinaturas de acompanhamento, né, que disponibilizam vídeos, pessoas, professores, para dar apoio, né, comentar, ajudas. Então, tudo quanto é recurso, hoje em dia, está muito mais fácil e disponível. Só que a gente tem que saber utilizar. Tudo só dará certo se o estudante, se o vestibulando tiver disciplina, se ele tiver a prática no seu cotidiano e confiar, aprender a confiar em si mesmo, muito mais do que nas escolas, nos professores, nos sistemas. Pois bem, vou fazer um breve intervalo para os nossos apoiadores culturais e, na sequência, eu volto com questões. A gente ficou devendo a concordância na semana passada. É por ela que eu vou começar. Não saia daí. Volto já. Estamos de volta com o nosso Pausa para Educação, um programa que traz educação no seu aspecto teórico e prático para discutir com você, telespectador. Eu sou o professor Jovir Filho e, se você quiser entrar em contato, basta mandar um e-mail para jovir, arroba hotmail.com.br ou mandar um WhatsApp no 997-840-955. Vamos já direto para a questão de concordância que eu trouxe para vocês para que possamos pensar essa questão da língua portuguesa que atormenta muitos. As normas de concordância verbal estão plenamente observadas na frase. Quando falamos em concordância verbal, estamos falando em concordância entre sujeito e verbo. Então, a minha atenção tem que estar para o verbo. Na letra A, temos que, de todas as formulações tão expressivas, costumam resultar uma espécie de condensação sábia das experiências vividas. A B diz que algumas expressões saborosas, que parecem resistirem à passagem dos séculos, não pedem o poder de síntese e a contundência dos símbolos. A letra C diz, não se deve enfiar nos anos eternos ou nos caminhos infinitos. É a lição de muitos provérbios e expressões que se popularizaram. A letra D diz, não se decide se foram as pernas do menino ou as da calça que mudaram de tamanho, no caso daquelas duas saborosas frases. E a letra E, se haviam pedras no caminho do poeta, também existem no nosso, mas nenhum de nós expressou isso com a mesma agudeza. Vejamos cada uma das alternativas. Então, na letra A, o que eu preciso pensar? Que a ordem direta ficaria uma espécie de condensação sábia das experiências vividas, uma espécie costuma. Quem costuma? Uma espécie. Então, eu pergunto o quem para o verbo, e esse quem vem sempre antes do verbo. Quem costuma? Uma espécie. Costuma resultar de todas essas formulações tão expressivas. Então, não tem como marcar, porque ali está costumam. Na letra B, o que eu tenho? Algumas expressões saborosas que parecem resistirem. Então, vamos pensar que algumas expressões saborosas não perdem o poder de síntese e a contundência dos símbolos. Então, tirando o que está entre vírgulas, eu vejo que na sequência não tem problema de concordância. Quem não perde? Algumas expressões saborosas. Então, não tem erro nesse aspecto. Mas eu tenho outro verbo ali que vem na forma composta. Algumas expressões saborosas parecem resistirem à passagem dos séculos. Daí vocês me perguntam, deixa eu ver, não tem que ser parecem resistirem? Pode ser também. Esse verbo parecer, na qualidade de auxiliar, ele tem essa peculiaridade. Tanto pode vir, parecem resistirem, como poderia vir, parecem resistirem. Aí, ao certo, um subentendido que faz, que permite eu ter as duas concordâncias. No entanto, qualquer uma delas que apareça estará correta. Então, nesse caso, a letra B é a nossa correta. Mas vamos conferir as outras também. Não se devem fiar. Então, fiar nos anos eternos ou nos caminhos infinitos não se deve. Porque isto não se deve. Quem não se deve? Isto. E o que é o isto? A oração toda. Fiar nos anos eternos ou nos caminhos infinitos. Então, o correto seria no singular. Quem não se deve fiar nos anos eternos ou nos caminhos infinitos é a lição. Então, veja que eu coloquei um Q como partícula de apoio, para a gente ver que eu tenho outro verbo, outro verbo de ligação, e ele tem outro sujeito. Daí, esse todo do início é que é o sujeito que está lá concordando com é a lição. De qualquer forma, tem que ser não se deve. A letra C, então, está errada. Na letra D, o que eu tenho? Não se decide se foram as pernas do menino ou as da calça que mudaram de tamanho. Como que eu tenho que ler isso? Não se decide se foi ou as pernas do menino, ou se foi isto, ou se foi aquilo, né? Como eu trouxe aqui embaixo. Por que que é o foi, Juvira, e não o foram? Porque ou isto, né? As pernas do menino que mudaram, ou aquilo. Uma só das coisas que pode ter acontecido. Não as duas. Que se fossem as duas possíveis, eu teria o foram, né? Sempre que o ou permitir que mais de uma coisa seja possível, eu posso usar no plural. No entanto, só uma pode ter acontecido. Então, o correto seria foi. É muito sutil. É um detalhe muito interessante de se observar. Então, está errada também a D. E a E, por fim, né? Que sabemos que está errada, porque o verbo haver, ele no sentido de ter. Existir, ele é sempre singular. Se ele for no sentido de ter ou existir. Então, teria que ser se havia pedras. Não importa, porque pedras é objeto e não sujeito. Então, aqui nós temos que a correta é a letra B mesmo. Já na sequência, vamos para mais uma. Aqui eu não quero saber a correta. Eu quero saber a opção que contraria a norma culta, ou seja, a que está errada. Tenho na letra A, não se assistia a tais espetáculos por aqui. Na letra B, podem-se respeitar essas convenções. Na letra C, pode-se perdoar aos exilados. Na letra D, há-de-se fazer muitas alterações. Na letra E, não se trata de problemas graves. Vamos pensar uma a uma, né? O que eu preciso na letra A? Eu tenho lá que esse C, olha lá. Este C é índice de indeterminação do sujeito. Poderíamos ler de que forma? Podemos ler, ninguém assistia a tais espetáculos. Tais espetáculos não é sujeito, né? É objeto indireto de assistir, assistir a alguma coisa. Por isso, o verbo tem que vir mesmo no singular. Não se assistia, que é a forma correta. O que nós precisamos? Na letra B, pode-se respeitar essas convenções. Este C é partícula apassivadora, não é? Índice de indeterminação, como na letra A. Sendo sujeito essas convenções. Então, ficaria essas convenções, podem ser respeitadas. O C faz uma síntese, né? Ele substitui essa construção maior e fica podem ser. O verbo poder, ele é o auxiliar e é ele que tem que ficar. Então, está correta a letra B. E não é ela que tem que ser marcada. Vamos ver. A letra C diz que pode-se perdoar aos exilados. Este C é partícula apassivadora também, sendo sujeito uma oração. Perdoar aos exilados é podido, né? É podido. Então, está correto no singular, pode-se perdoar. O que que eu tenho que pensar na letra D, né? Estou correndo a tela, esqueci de tirar os efeitos entre uma tela e outra. Temos que correr um pouco mais. Há de se fazer muitas alterações. E se C é partícula apassivadora, sendo sujeito muitas alterações. Só que neste caso, o verbo haver está em sentido próprio e não como ter existir. Por isso que muitas alterações hão de serem feitas. Hão de serem feitas. Poderia ser hão de ser feitas? Até aceitaria sim, não há problema algum. No entanto, é importante que o verbo haver, ele necessariamente, porque aqui ele não é no sentido de ter existir. Ele necessariamente tem que vir no plural. Sempre que vier haver de, haver com ou haver por, o verbo haver está vindo em seu sentido próprio. E ele vai concordar. Ele não segue aquela coisa da impessoalidade. E para finalizar, na letra E, eu sei, e isso aqui é uma questão clássica, né? O tratar esse D, esse C é a mesma coisa que na letra A, né? Quando eu tenho também um verbo transitivo indireto. Ou seja, que tem preposição. Então, esse C é índice de indeterminação, poderíamos ter a leitura. Ninguém trata de problemas graves. Então, está certo de ficar. Não se trata de problemas graves. Assim, temos que a correta é a letra D, porque é ela que contraria as instruções da norma culta. Pois bem, concordância. Vocês viram que tem muita coisa a se observar em termos de concordância, né? Tem muitos detalhes na relação entre sujeito e verbo. Não vou parar por aqui com as questões de concordância. Em outro programa, buscarei trazer para vocês novas questões de concordância. Vamos fazer mais um breve intervalo para os nossos apoiadores. E a gente volta já já, daí com novas matérias, novas discussões. Eu volto já. Estamos de volta com o nosso pausa para a educação. Hoje, como eu mencionei, um pouco mais de atenção aos vestibulandos, né? No entanto, essa segunda parte, que foi de questões de língua portuguesa, a concordância é problema que cuida dos estudos, né? É problema que os estudos de muita gente cuidam, né? Seja para concurso, seja para vestibular ou seja para o cotidiano. No entanto, agora nós vamos trabalhar questões de história e, se der tempo, nós vamos trabalhar também uma questão de geografia tiradas de vestibular, principalmente vestibulares da Unesp e aplicados pela Vunesp, que é a empresa que aplica vestibular. A Unesp é diretamente a Vunesp que aplica, mas para ingresso na Unesp. Mas tem outras faculdades também que usam essa prova da Vunesp como referência. O que eu quero destacar é a leitura, o quanto ela pode nos ajudar e quanto que ter atenção nas questões torna maior ganho na hora da resolução. Vamos para a tela. Então nós temos, apesar de sua dispersão geográfica e de sua fragmentação política, os gregos tinham uma profunda consciência de pertencer a uma só e mesma cultura. Esse fenômeno é tão mais extraordinário considerando-se a ausência de qualquer autoridade central, política ou religiosa e o livre-espírito de invenção de uma determinada comunidade para resolver os diversos problemas políticos ou culturais que se colocavam para ela. O excerto refere-se ao seguinte aspecto essencial da história grega e da antiguidade. Da história grega da antiguidade. Na letra A, é a predominância da reflexão política sobre o desenvolvimento das belas artes. A fragilidade militar de populações isoladas em pequenas unidades políticas. A vinculação do nascimento da filosofia com a constituição de governos tirânicos. A existência de cidades e estados conjugada a padrões civilizatórios de unificação. Ou a letra E, a igualdade social sustentada pela exploração econômica de colônias estrangeiras. Vejam bem, a questão está pedindo para que olhemos para o excerto. O que é o excerto? É esse trecho de texto tirado do livro Os Primeiros Tempos da Grécia. Do Moses. Filha em Moses. Então, eu tenho que me atentar ao texto. E o texto diz lá que os gregos tinham uma profunda consciência de pertencer a uma só e mesma cultura. Isto diz respeito à unificação. Então, não se fala sobre belas artes, essencialmente, nesse excerto. Não se fala da questão de fragilidade militar. Não se fala de governos tirânicos. Essa consciência de pertencer não vem através da imposição. E não se fala da exploração de outros povos. Então, é a letra D a nossa resposta correta. Basta eu ter tranquilidade e olhar no texto lá que foi fornecido, o termo pertencer a uma só e mesma cultura. É o que basta. Mesmo que eu não saiba muito de história antiga, eu consigo, pela leitura, resolver essa questão. Claro que é importante saber sobre história antiga. Sim, muitíssimo importante. Já vamos para outra questão de história que eu trouxe para vocês. Essa daqui diz respeito à leitura de imagem. E o que é essa imagem? Essa imagem, retirada do livro de horas do Duque de Berry, representa um aspecto da vida social na Europa medieval. Em um contexto no qual a letra A diz que o trabalho assalariado havia se tornado hegemônico. A letra B diz que as relações serviço de produção predominavam. A letra C, os trabalhadores formavam condunas livres. A letra D, as revoltas sociais levaram ao fim das amarras feudais. A letra E diz que a religião perder a importância no regramento da vida social. Então, a imagem está trazendo para a gente pessoas trabalhando fora dos muros, do burgo, de onde se concentrava o que a gente evoluiu como cidade. Essas divisões dentro da sociedade feudal em que você tinha a concentração. Você tinha o campo e tinha os grandes burgos com os seus castelos e suas muralhas, os seus muros que fechavam. Então, pessoas trabalhando. São mulheres que estão ali trabalhando, são homens, aparentemente, lá atrás. Mas nós temos, principalmente, o destaque para o trabalho. Mas está dizendo que podemos pensar que isso aqui é um trabalho assalariado? Não. O trabalho assalariado é muito posterior, enquanto organização hegemônica. Nós já tínhamos os trabalhos assalariados desde a antiguidade, sim. Mas ele não era hegemônico, não era orgânico e organizado. Então, aqui são as relações servis, o trabalho servil de produção. Então, são pessoas que trabalhavam como servos, como praticamente escravos dos donos de terra. Então, se eu tenho um olhar atento, mas daí é aqui, mas eu viro, eu preciso saber de algumas coisas de história. No entanto, se eu tenho tranquilidade para observar as imagens, eu também consigo. Eu quero, já na sequência, é uma questão de geografia, mas que diz... Desculpa, de geografia de história, mas que diz respeito também a um aspecto da literatura. Por quê? Porque traz a tela Iracema, de José Maria de Medeiros, e pergunta-se, simboliza o que essa tela? É um símbolo do isolamento da monarquia, representada pela indígena melancólica? A monarquia não vai ser representada por uma indígena, porque nós não tivemos uma monarquia centrada no nativismo. Na letra B, diz que a vitória do Brasil na Guerra do Paraguai é retratada pela flecha enterrada na areia, ressaltando o papel dos povos indígenas nas batalhas? Não, na Guerra do Paraguai nós tivemos muita presença de escravos, mas os índios, eles já não eram tão abundantes a ponto de ser a linha de frente, e tampouco vai ter uma representação dessa. Na letra C, representa símbolo do apogeu do Império, no seu momento de maior prosperidade econômica e força política, representadas pela louvação aos primeiros colonizadores portugueses? Não há imagem dos portugueses nessa tela, não simboliza isso. Ademais, é uma tela de 1881, que já está lá começando a decadência do Império no Brasil. É símbolo do movimento romântico indigenista, que se apropriou da imagem do herói nativo para resgatar as origens brasileiras e fomentar o nacionalismo? Sim, a literatura vai ser essa fonte de nacionalismo, porque ela resgata o nativismo, aquilo que é natural do Brasil, do solo brasileiro. Então, é a letra D, mas vamos ver aí o que ela diz. Ela diz que é símbolo da retomada da importância econômica que a exploração do pau-brasil, realizada com a ajuda dos povos nativos, teve no início do período colonial? Não, não tem nada que remeta ao pau-brasil. Então, a única que eu posso mesmo considerar como correta é a letra D, um aspecto do movimento romântico, indigenista, um dos movimentos. Pois bem, eu vou hoje fechar a nossa discussão, a nossa conversa por aqui, e daí a gente fica com uma questão sempre, aquela coisa de veristica, um pouco mais a fala numa... a gente sempre programa, né? Mas, um detalhe que se aboide a mais, que se destaque a mais, o tempo voa, né? O tempo passa muito rápido. Mas, fica já preparado para a semana que vem a gente abordar uma questão de geografia. Essa semana que eu, possivelmente, já consiga... Vou trabalhar também em matemática, porque eu nunca vou deixar de trazer matemática, mas eu quero também abordar questões de literatura nesse nosso espaço. Espero que tenha contribuído... eu possa ter contribuído hoje com alguns elementos e ficam sempre abertos os canais para que vocês entrem em contato com sugestões, críticas, pedidos, né? Os mais diversos. Estamos aqui para dialogar com a cidade para construir melhor pela nossa educação. Tenham todos uma boa semana e até o próximo programa.